Jyot Shikon Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! Em algum momento da existência, houve um rei materialista, lá na Índia, chamado Mahabali. E esse rei, ele era um rei assim, extremamente, absurdamente poderoso. E dentro da linguagem que é colocada na cultura védica, ele conquistou os três mundos, que é chamado do reino, digamos assim, submerso ou inferior, o reino mundano e o reino superior, o reino celestial. Mas é assim, é como se o cara tivesse conquistado tudo que pudesse conquistar e ainda não tivesse sobrado nada. E aí a galera lá, os devas, que são os espiritualistas, ficaram meio, digamos assim, preocupados com a história, porque tinham perdido os lugares deles nos reinos dos céus, que você poderia chamar assim, do lugar onde as pessoas estão muito voltadas a práticas espirituais, etc e tal. E eles viraram para Vishnu, e Vishnu falou assim, ó Vishnu, falaram para Vishnu, Vishnu, o negócio está ruim lá embaixo, a gente não está conseguindo dar conta não, porque é o Mahabali. Ele é um rei que faz muita prática espiritual e tal, então mesmo sendo materialista, ele está ganhando o nosso terreno. Aí o Vishnu falou, ok, vai ter o tempo certo de resolver essa situação. Aí passou o tempo, passou o tempo, sempre quando o Vishnu desce como um avatar, passa um tempo. O mais famoso avatar de Vishnu é Krishna e Rama, mas esse que se chama Vamana também é suficientemente famoso nessa representação. Aí agora começa um pouco a história. Aí o Mahabali, ele ia fazer um ritual, um yagnha, que era para, digamos assim, coroar a vitória dele para a eternidade. Então ele já tinha vencido, mas agora ele queria vencer para sempre. Isso tem a ver com a Nakshatra de Shravana também, que é uma vitória, assim como a Nakshatra anterior de Uttarachada é uma vitória invencível, o Shravana é uma vitória eterna. Então são dois componentes importantes que estão dentro do signo do Capricórnio Sideral, que aqui aparece como esse 10. E aí, beleza, o Vishnu falou, é preciso esperar a hora certa, e o Vishnu sempre espera a hora certa. E no caso do Vamana, ele não veio como um guerreiro, como um arqueiro, como um Rama. Ele não veio como um cara muito charmoso, como o Krishna, etc. Ele veio como um anão. Ele veio como um sacerdote, um Brahmin anão. E lá nesse Yagnha, ele tem meio que uma regra de que todos os Brahmin que chegam, o que eles pedem deve ser atendido. E o professor, o mestre, o guru do Mahabali, se chama Shukra, Shukra Chara, que é o Vênus. E no mantra lá de Vênus tem que ele é o regente, ele é o mestre de todos os materialistas, vamos colocar dessa forma. O mantra dele é alguma coisa do tipo assim. Essa parte aqui do Daitya é em relação aos materialistas. Aqui está um pouco a interpretação, mas o ponto fundamental é Shukra é um cara muito letrado e muito sabido e muito capaz de usar tudo o que é necessário para atingir as finalidades dele, que no geral envolve ser o maior de todos, ok? Então já vai começando a prestar atenção em algumas das simbologias que estão aparecendo, certo? Então quando o Mahabali estava fazendo Yagnha dele e o Vishnu chegou na forma de Vamana, o Shukra falou, não atende o que esse garoto está falando, porque não vai dar certo. Esse ritual, eles tinham, assim, eu não sei se era cem ou mil ou qualquer coisa assim, que foram feitos em sequência para chegar nesse último e esse último fazer valer para sempre, ok? Então não era um negóciozinho que estava acontecendo há um dia, não. Já era um investimento de tempo e de recursos muito grande, ok? E aí é nesse momento, nesse exato momento, que Vishnu aparece como Vamana ali e pede ao Mahabali três pedaços, três, o que ele consegue cobrir com três passos. Aí o Mahabali olha aquela situação e fala, três passos, três passos é quase nada, assim, não tem como isso daí ter qualquer importância, etc e tal, ok? Porque essa Nakshatra de Shravana, ela tem três estrelas brilhantes. Bom, e aí, nessa história, o Shukra fica desesperado quando o Mahabali está para aceitar essa condição do Vamana, porque ele consegue perceber que aquilo dali não é uma coisa que está acontecendo, assim, idônea, ok? E dentro da cultura védica, a forma de sacramentar um voto, né, um contrato, vamos colocar dessa forma, é você jogar água e limpar os pés da pessoa, etc, ok? Aí, nessa hora que o Mahabali vai fazer isso, o Shukra entra dentro da lamparina e não deixa a água sair, evitando que aquele contrato fosse assinado, vamos colocar dessa forma, ok? Então, observa que existe aí uma certa figura maior, professoral, paternal, qualquer coisa assim, procurando impedir alguma coisa de acontecer, ok? Porque a gente tem que entender essas histórias não só de uma forma literal, mas de uma forma simbólica também, parabólica. Aí, nessa história, houve alguma enganação, o Vishnu estava colocando-se numa forma que não era dele, ok? Ele assumiu uma forma que fosse que aquilo dali não pudesse ser negado. Atenção, ele assumiu uma forma, ok? E aí, nessa hora, o Vishnu sabe que o Shukra está lá dentro e o Shukra está olhando lá para fora da janelinha, do buraquinho, e o Vishnu pega um pedaço de grama e espeta ali o olho do Shukra, o Shukra sai sangrando o olho, desde então ele é considerado como um mono-olho, né? E isso representa a inveja, isso representa o ciúme, isso representa um olho grande, um olho gordo, etc e tal, ok? Mas isso é uma outra parte da história. Aí, o Mahabali lava o pé do Vamana, e nessa hora que o Vamana vai cumprir o pedido dele de três passos de terra, ele começa a crescer exponencialmente. Tudo bem que isso para a nossa cabeça não faz o menor sentido, mas o ponto é que ele começa a crescer de tal maneira que o primeiro passo já cobriu a terra inteira, o segundo passo já cobriu os céus inteiros, que seja, o terceiro passo já não sobrou mais nada que tivesse que ser cobrado, digamos assim, alcançado, ok? Então, isso envolve muito uma história de, tipo, uma coisa que parece muito pequena se transformar numa coisa que parece infinitamente, assustadoramente, impossivelmente grande, ok? E aí, depois disso, ele, no terceiro passo, ele vira para o Mahabali e pergunta, onde eu devo colocar o meu terceiro passo? Se tudo que existe eu já cobri com esses dois passos, ok? E aí o Mahabali vira e fala, você pode botar o pé na minha cabeça, como um sinal de perceber que aquele cara ali não era um cara qualquer, ele era uma manifestação divina muito potente, de Deus, ou qualquer coisa que seja, e ele se rende àquela situação e fala, ok, mano, olha o que está aqui na minha frente, assim, não é, sabe? Tipo, vamos aqui. E nesse lugar, o Vishnu, aí depende da versão que você lê, etc., mas o Vishnu, ele reconhece a postura do Mahabali e em algum grau premeia ele. Como que premeia ele, não é a questão muito aqui, se manda ele para um lado, se faz ele não sei o que virar não sei o que lá, etc., mas o ponto é que há um processo nessa nakshatra de redenção do ego, ok? Depois de ser, de alguma forma, enganado e humilhado, ok? Então, primeiro é, entre aspas, enganado, depois é meio que humilhado, da ideia de querer conquistar a existência completa. O Mahabali, de alguma forma, estava fazendo aquilo sobre a orientação do Shukra para alcançar o controle completo, não só do espaço, mas do tempo, ok? E o divino chegou e mostrou, deixa eu te mostrar quem manda na parada. Deixa eu te mostrar quanto buraco é mais embaixo, etc., e tal. E mesmo o professor do Mahabali não foi capaz, né, de impedir aquilo dali, porque nada está além do poder da consciência divina suprema, ok? Então, essa é uma figura de Vishnu associada àquele que deu três passos. Esses três passos podem ser considerados como passado, presente e futuro, e podem ser considerados como diferentes níveis de existência, etc., e tal. Mas tem uma característica importante que é a ousadia humana de querer ser senhor do espaço e do tempo de uma maneira definitiva e absoluta, ok? Então, esse simbolismo pode se manifestar na nossa vida de diferentes formas, em diferentes anos, em diferentes versões, ok? Mas tem alguns elementos que são muito importantes nessa parábola. Um é uma necessidade de alcançar um poder absoluto. E dois, a necessidade de alcançar um poder absoluto que seja infinito no tempo, ok? Outro aspecto que é importante é a necessidade de readequar isso à regra do jogo universal. E muitas vezes isso, atenção para esse momento, ter um tempo certo onde isso pode ser corrigido. e não a qualquer momento, ok? Então, o momento, o Vishnu, sempre quando vai descer como um avatar, a galera está chegando, o Vishnu desce logo, socorro, socorro, o Vishnu fala. Tudo tem seu tempo. Essa nakshatra também tem como um aspecto importante a ideia de ouvido. e o ouvido que você fica ouvindo o tempo, ouvindo o tempo com uma imagem de Vishnu, não sei se você já viu ela, mas é Vishnu sentado, deitado numa concha e tal, num oceano gigantesco. E a ideia é que o Vishnu está ali escutando, 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 até que chega o momento de tomar uma ação. E quando toma uma ação, ela é bastante categórica. seja na forma de Rama, seja na forma de Krishna, seja na forma de Vaman, seja na forma do que for. Mas envolve essa noção. Tem que esperar, tem que ter a paciência e a perseverança para saber o momento certo de agir e não ficar agindo de uma maneira do tipo, ah, eu vou resolver isso agora, etc. Ok? E a outra coisa que é importante nessa nakshatra é que o Bali, por mais que ele tivesse uma natureza relativamente boa, ele estava sendo um instrumento da ambição do Shukra de conseguir ser o maior de todos os professores. Porque quando o Shukra nasceu, isso tem uma história que eu estou começando a publicar nas mitologias dos puranas, etc. Vai demorar chegar lá, mas o ponto central é ele nasceu competindo com o guru, com o Brihaspati, com o Júpiter já. Então ele queria se mostrar mais educado, ele queria se mostrar mais poderoso, ele queria se, digamos assim, como é que é o nome disso em português? Ele queria ter a coroação de que ele era o maior de todos. Ok? Então é um movido muito, o reconhecimento, ele é muito movido pela ideia de uma certa vaidade, de querer parecer para todo mundo como o mais potente, como o mais poderoso, como qualquer coisa que sim. Só que isso envolve um processo de transformação do ego, que no final das contas, depois de que o divino chega e pisa na cabeça, no geral a pessoa acorda. Ok? Então a história dessa nakshatra é meio trágica e abençoada, no sentido de que antes da benção chegar, no geral existe um processo trágico acontecendo, de muito estufamento do ego. Ok? E de muita super... super over, né? Assim, é um inflado exagerado, e isso faz com que em algum momento o balão exploda, e a asa de cera derreta, e o negócio vai por água abaixo. Ok? Então para a gente lidar com as questões da sanakshatra, a gente precisa entender um pouco dessa simbologia, para entender todos os elementos de astúcia, astúcia, manipulação, o fator tempo, é uma palavra muito importante, né? Saber escutar as questões de uma maneira adequada, não ser enganado pelas aparências. Vê só quanta coisa interessante, tem uma nakshatra só, para a questão que a gente está conversando, certo? Então essa simbologia, se você quiser estudar, ele é, escreve V-A-M-A-N-A, Vamana, visto no geral, escreve V-I-S-H-O-N-U, ok? E você pode botar no Google, Vamana, visto no Three Steps. E aí você sai lendo, sai pesquisando, etc. Isso você vai ter bastante da coloração, vai ter várias versões, principalmente com o que acontece com o Mahabali, depois que ele oferece a cabeça dele. Alguns que elogiam mais, outros que xingam mais, mas o contexto como um todo é isso aí. Ok? Então vamos lá. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamaster.gmail.com que te responde por lá. Para cursos e palestras, visite namasterassas.com.br Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê! Santé, 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 Hari, Om. Tchau, Santé, Santé, Santé. Tchau, Santé, Santé. Tchau, Santé. Amém.